A palestra promovida nesta quarta-feira pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, CEMECT, em Caxias, veio conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, compartilhando informações e proporcionando mais acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer de mama. O evento contou com a parceria das Secretarias de Educação, Saúde e a Secretaria da Mulher. O principal objetivo foi a questão da prevenção contra o câncer de mama. Aqui, elas aprenderam passo a passo como realizar o autoexame em casa. Hoje nós estamos propondo, em parceria com a Secretaria da Mulher e a Secretaria de Saúde, esse evento de conversa, de prevenção ao câncer de mama e também ao câncer do colo do útero. Então, hoje nós estamos aqui, numa conversa, num papo bem esclarecedor, a questão da prevenção desse tipo de câncer. Segundo o Instituto Nacional do Câncer e Inca, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil, atrás apenas do câncer de pele, correspondendo a 29% dos novos casos da doença ao ano. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental e aumenta as chances de cura do câncer de mama. O autoexame ainda precisa ser estimulado para que essa mulher conheça o corpo, mas que ela tenha o entendimento de que só o autoexame não é suficiente. Ela precisa casar o autoexame todos os meses com a busca pelo serviço de saúde. Afinal de contas, as unidades estão todas aí abertas, esperando essas mulheres terem esse entendimento de buscar o serviço. Essa programação também faz parte de uma série de ações que estão sendo desenvolvidas pela Secretaria da Mulher em parceria com a Secretaria de Saúde, durante todo o mês de outubro, dedicado ao combate e prevenção do câncer de mama. Essa é uma ação que nós estamos junto com a Secretaria de Saúde, com essa campanha, o mês de outubro, o mês de outubro todo, desde o dia 1º até o dia 31, nós estamos na zona rural, na zona urbana, em todos os UBS, e agora nós fomos convidadas pela Secretaria de Educação para fazer essa ação aqui para as professoras aqui da educação. Então, é uma ação importante que é sobre o câncer de mama e o câncer do cólido útero.